Oi galera, eu já não fiz iniciando, tô coronária, tô aqui em casa, a casa maromba né, a hora que chegou já tem sofá, chegou o sofá aqui em casa, ó visão, tá muito frio em São Paulo, você não tem noção o clima como muda em São Paulo, tava quente hoje, ontem, hoje já tá frio, por isso que eu não saio nunca da minha rinite eterna né, mas eu vou virar a câmera aqui pra vocês, olha o sofá acho que cabe outro ainda, sei lá como é que vai ser isso, no sofá cabe seis pessoas, vocês viram aí no vídeo do interior eu comprando o sofá e pouco a pouco nossa casa vai ficando pronta, pouco a pouco, um pouquinho do nosso sonho vai se realizando, tudo isso, graças a nossa mãe Maria Amélia, tudo isso graças, nossa nome forte viu vai Maria Amélia, toda vez que eu falo Maria Amélia é meu coração não, tudo isso graças ao nosso Deus e graças a vocês, Felas, vocês que estão junto, comentando, estão junto com a gente, apoiando né, sou grato, Felas, olha lá vamos lá, vamos bugar? É mano, estamos juntos, Felas vou virar a câmera pra vocês, é isso, curte a vinheta, fideliza, é nóis bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei se hoje meu shape virou atração, isso é resultado olha aí, Felas olha o sofazão, fi olha o sofazão do Thiaguinho, fi olha o sofazão do Thiaguinho, fi olha o sofazão do Thiaguinho, fi olha o sofazão, falta pouco, hein Felas tá instalando aqui agora o fogão pega a visão do fogão olha o fogão olha o fogão olha o fogão, fi coisa de chique, né Felas ó, sendo instalado é, tá ficando tudo pronto falta detalhes, Felas falta detalhes, hein algo menos eu não vejo a casa, eu vejo essa casa aqui movimentada com nóis, vamos ver no que vai dar isso aí amanhã você já vai dormir lá já? já, já vou não tá até no fogão, galera mas eu tinha essa parada aqui que é da Puri Shop, é boa pra caralho pra fazer frangão, mano usei poucas vezes, né minha mãe gostava de usar na grelha aqui e ele é elétrico amanhã já dá pra dormir lá vai fazer o primeiro arroz da casa? vai fazer o primeiro arroz da casa amanhã nós vamos fazer compra compra primeira compra da casa primeiro pessoa dormir na casa aí eu vou chamar o solo pra dormir com você lá é bom, deixa eu comprar o lençol fazer aquele treinozão perto de casa, mano academia Cisper aí só eu achei que tá um pouco vazia, velho academia surgiu um monte de academia perto dela e a Cisper tá aí academia de ponta vazio nesse horário 9,40 e aí, pai o que que é isso aí? guarda-roupa guarda-roupa já? e aí? tá bem? já, pô caraca, velho seus painéis estão aí, ó painel esse é o painel do que? o painel da TV aqui da TV de lá tão grande assim? é tem que fazer legal tem que dar assistência, hein, velho pega a visão, galera isso aqui é o que é o guarda-roupa que é o guarda-roupa aí e lá e o painel aqui é o guarda-roupa também? vai instalar o guarda-roupa caraca, velho vai instalar hoje já? já, nós vamos começar hoje, né depois do almoço, né é isso aí mesmo, hein, pai hoje já tem já vai vir morador morar hoje, hein, velho hoje já tem painel já tem painel já? caraca, velho vamos botar a TV pra funcionar isso aqui é tudo guarda-roupa? tudo guarda-roupa caraca, já vai dar pra guardar os caras guardar o vai ser de correr assim? como vai ser? bota o corte de correr caraca, velho chegou junto, hein, pai marcenaria aí isso aqui é pra onde? esse é o guarda-roupa o guarda-roupa também? é a qualidade, né? caralho, velho chegou junto mesmo, hein mesmo com a adaptação nova que foi feita aí no Celtinha, mano pra pegar tá um frio aqui em São Paulo, né, velho o Celtinha não funciona, cara agora acho que vai nossa, minha mãe deve tá pistola lá do céu, velho que eu fiz o carro dela, velho meu pai, mesmo apertando o botãozinho assim parece que não tá indo parece que a gasolina acabou também, velho não sei, preciso colocar mais gasolina ali pra ver vai, caralho, frio também do caralho vai, não vai vai, porra encher mais aqui a gasolina, velho tô na brisa do pré-treino pra treinar em jejum vai, Celtinha, tem que pegar, porra qual foi, pai? apareceu aí do nada? é, mano, moro aqui perto mais um mestre aqui na Interbulagem queria participar da casa mas assim, do nada, pai? é, mano, eu sou seu fã considero você, mano e achou nós como, hein? ah, eu moro aqui perto, hein como eu vejo os vídeos você mora perto aqui da Estação me subindo e até lá em cima encontrei eles aí vim descendo e passo aqui pra tentar alguma coisa pra você ir pra casa tá treinando, velho? ah, eu não vou então despregar mas eu treinei um pouco vamos ver aí vou esperar terminar a casa primeiro ainda tá nos momentos finais aí mas tamo junto, pai vamos ver o que dá a casa aí, né vamos ver o que dá isso aí, pô tô terminando a casa ainda vai dormir lá hoje, hoje, pai? já vai dormir lá hoje? já vou dormir lá já vou é, ajeitando algumas coisas não bate falta tentando aí não, mas bateu ali inaugurar, né, pai? inaugurar primeiro, né? inaugurar eu nem sei como é que vai ser, galera é nóis, pai olha lá, molecada olha lá, acompanhando nós vamos ver o seu ativo treinar, tô na brisa é nóis, rapaziada suspensão tá top do céu, eu tinha, hein? deu uma, deu uma roupada, velho vamos ver se é tá um frio, galera tá uns 10 graus aqui, né? o carro é álcool também o golzinho não dá dessas, né, velho? né, dona Amélia? mano, eu ficava pistola minha mãe ficava pistola, velho quando eu zoava ela você que não acompanha você que veio da guerra esse aqui é o céu, eu tinha da minha mãe minha mãe teve esse carro aqui desde o zero e eu tô com um problema, galera esse carro não tá no nome da minha mãe não tá no meu nome também tá no nome do terceiro só que eu não consigo localizar essa pessoa, mano como é que eu faço? alguém tem uma dica aí? eu tenho o nome, né? o documento eu já procurei de tudo, né? e eu preciso da ajuda de vocês aí, velho será que eu eu jogo o nome da pessoa pra tentar achar porque eu quero passar pro meu nome, mano vai que a pessoa tem um treco tipo, não dou desejando mal de ninguém, né? mas vai que a pessoa tem um treco, velho então, mano não sei, a pessoa some me sequestrada e eu não quero perder esse carro da minha mãe, velho esse carrinho da minha véia ela tirou desde o zero aí ganhou meu pai trabalhava na empresa ele ganhou o melhor vendedor lá e ficou pra gente aí, né? pra minha mãe levar ela na escola na época esse Celta aqui que eu aprendi a dirigir que eu dava uns rolezinhos na rua minha mãe não gostava pegava escondido então esse Celta aqui, galera é tudo que eu tenho, né? esse Celta cheira a minha mãe, velho minha mãe me levava de Uber de Uber não, ela eu falava que ela era meu Uber que ela me levava no aeroporto, né? então esse Celta aqui é da véia, mano esse Celta aqui é nosso, né? esse Celta aqui é a raspa da véia, mano então eu preciso de vocês aí, felice como é que eu localizo o dono do carro pra passar pro meu nome, velho esse carro era de um gerente da empresa da Danone, né? e meu pai acabou comprando, né? não sei que rolo que ele fez mas o Celta tá tudo é nosso não tem como falar que não é, sabe? eu preciso passar o documento dele pro meu nome como é que eu acho essa pessoa? eu tenho o documento eu tenho o CPF eu já tentei de tudo jogar no Google não sei o que eu faço preciso de ajuda de vocês aí se alguém tem algum método aí, né? investigativa aí manda um direct pra nós aí ficaria muito grato em achar essa pessoa e já passar pro meu nome também, né? eu tô com problema também na internet aqui em casa, velho só de boa, pai é nóis apesar de conhecer o nóis aí tô com problema, mano antigamente só passava vivo em casa um mega acho que ainda passa speed um mega, né? pra quem acompanha meu canal eu ficava três dias pra postar um vídeo sofri pra caralho no início do canal ainda trabalhava, né? se você ainda não é recente no canal é só olhar os vídeos anteriores e hoje em dia passa duas internets em casa, né? uma é a Nobre e a outra é a New Era só que as duas empresas tão mala pra caralho porque são as únicas empresas da quebrada que conseguem dar uma assistência legal pra nós 30 mega 30 mega, né? eu tô ligando lá tentando pedir o terceiro ponto, né? e essa Nobre falou não, te dá dois meses pra você instalar a internet dois meses, velho eu tô tentando ligar na outra na New Era e tipo, não tem ah, liga, não me atende até pra contratar internet tá difícil aqui eu ligando querendo pagar e as empresas não dando moral por isso que eu falo pô, da concorrência nasce um bom atendimento da concorrência nasce imagina se passa a Vivo e a a TIM aqui ou a Claro, né? três empresas não passam mas se passasse, velho essas empresas eu estaria pianinho dando um serviço legal pra nós pra você ter ideia a New Era o atendimento é das nove às duas da tarde fora esse horário não atende, velho então, mano tô com a dificuldade tremenda também de eu colocar até a internet na Casa Maromba, né? o Celtinha tá aquecendo parei a trombear o cara aqui da Nobre, né? do carro Nobre e falei ô, mano tem como dar uma assistência lá e os caras, mano tchau pra quem namora liga lá e se vira foda pra caralho, né? né, Felas? não sei na cidade vocês aí mas a Vivo é tipo ligou no outro dia tá em casa o serviço, né, mano? então da concorrência nasce a qualidade né? caraca o painel da TV vem desde baixo aí? vem desde o chão até ali em cima essas luzes aí é moderno, hein? é o nível caramba então não mede mais o nível de... não, mangueira não mangueira não? já foi, né? caraca isso aí fica pronto hoje pra dar TV dá pra instalar hoje? vou comprar o negócio pra instalar aí vamos ver caraca dando atenção aí ó marmita pra nós aí ó as primeiras marmitas da casa mais fit alimentos tomando pra gente aí ó pega a visão o primeiro morador já vai ter comida aí ó tem micro-ondas aqui pra galera aquecer o fogãozinho já tá instalado só encostar com a gente aí ó caraca olha esse painel da TV, mano rapaziada da Altenze imóveis aí chegou junto com a gente hein galera vocês que tão precisando aí fazer imóveis pra casa imóveis planejados entra em contato com eles aí direct ou whatsapp chegou junto com a gente aí isso aqui é o guarda-roupa né coisa pra caramba chegaram junto aqui pega a visão trabalho, mano acredita que eles ficaram o dia inteiro aqui pra botar o painel, velho não é brincadeira é trabalhoso, felas qualidade, velho olha isso trabalhou e leva tempo mano, olha isso caraca eu já fiquei o dia inteiro fora resolvendo o problema resolvendo o BO quero que essa casa funcione, né correria total tô dando o máximo que eu posso né então tamo aí tá acontecendo tá acontecendo você viu eu dou uma ideia tá acontecendo estranhando o fio de São Paulo tô estranhando o fio tá tá brabo mas aí, tá pronto? tô pronto pra morar dormir a primeira noite na casa? vamos pra casa agora vamos comprar a comida? vamos lá o que você precisa pra viver? pra sobreviver? água tendo a água e a marmita agora que chegou chegou a marmita comprar um frango e arroz? isso o que mais? pra mim tá bom demais desse jeito tá bom demais pra você? tá bom demais você é louco você é louco tá bom demais quer lá, preguiça? com nós? vai ser ali, cara tá maluco quer lá? não sei vamos ver mas se eu fosse morar tinha que ter salmão salmão? tinha que ter peixe branco tinha que ter coisas fit aveia partiu lá? deixa eu desamorgar aí vamos lá a humildade vem pro lado bora papai higiênico, né? primeira compra aí se for cagar, né? é isso aí mas sei que não tá candão mas como é a primeira compra vamos lá no mercado da quebrada também fortalecer a quebrada aí pegar o papel higiênico aí pra quem for cagar, né? pegar esse leve aqui, ó vai ter uns caras cagando, né? pegar arroz, galera arroz pegar arroz branco mesmo pegar 10kg de arroz, pai pegada pode ser qualquer um mesmo aí arroz branco, né, pai? sabe fazer arroz? café também? café também você sabe fazer? vou fazer café também pera, pega o café ali eu não curto muito café não pegar detergente também suprema vamos nesse limpo tudo é uma coisa detergente pra lavar lá, né? sabão em pó candida essas paradas café nem aqui não, velho uma água, pai aguinha aguinha pra nós beber uma boa fonte mesmo pega uma maçãzinha aí, pô frutinha, né, pô? por causa do amarão vai ter que ter uma fruta na maçã já pega da monequinha pega banana, né, pô? bananinha frango, né, pô? pede um quilo de filé de frango ali um quilo de filé de frango aí pra nós enquanto tá o filé de frango o ovo também, galera fortalecer aí um ovinho, né, pai não pode faltar também o ovinho o ovinho da rapaziada pra galera também que gosta, né um suquinho de limão de manhã com glutamina e, pai, pra botar no arroz, né frango aí, sei lá cebola e alho tá bom, não? com a cebola tem umas horas tapioca aí pra galera rapaziada, vou fazer um marketing aqui já você que tem uma empresa de tapioca trabalha com tapioca, né entre em contato com a Casa Maromba aí você que tem empresa de frango empresa de ovo porque, mano, a intenção é nobre vamos trazer rapaziada aí do Brasil inteiro pra ficar com a gente seja um mês, seja três meses ou morar daí vai ter gasto então eu vou pedir ajuda de vocês aí você que trabalha em uma empresa de leite uma empresa de iogurte uma empresa de papel higiênico qualquer empresa quiser fortalecer a gente, mano é uma troca sai no nosso canal, né e já fortalece tapioca também, pai, de manhã? é bom, é de manhã é, pô pega o que é bom o carboidrato bom aqui vamos pegar uma tapioquinha aqui dos deuses viu? chama ô, coisa mais linda, mano mais linda esse Celta, velho olha o Celtinha senhor Tiatumo dando trabalho aí vamos ver quanto vai dar essa primeira compra da casa aí cartão, pai sem ser CPF pra aí, rapaziada deu primeira compra deu 106 reais parcela esse valor, pai? em duas? estourei no norte parcela em duas pra nós porque eu enchia o saco da minha mãe por causa desse Celta aqui, velho falava, mãe você precisa trocar de carro mãe, já era esse Celta e você que não acompanha eu ia dar um carro zero pra ela, né eu ia fazer uma surpresa pra ela eu ia furar o escapamento ia trocar a roda no mesmo dia ia ver a cigunheira com carro novo pra ela, né e... as vezes a gente fica procrastinando as coisas, sabe? era pra eu ter dado antes dela falecer e ela... veio a... dar esse tchau pra nós, né nem eu estava esperando isso acho que nem ela estava, né e minha vida mudou desde então, galera também tentando ficar forte e vamos tentar isso parece mais a merda pelo mundo, velho tá trazendo os ovos vai dar certo isso aí, pai? já deu certo já deu mesmo? o Brasil tá confiando em você, hein, pai vamos pra cima, vamos pra cima bora lá bora lá suspensão ficou boa, hein, galera mesmo com o peso da... da... das compras, mano o carrinho tá como, mano? ó, ó passa até não aqui tem que passar reto, mano não pode passar um do lado senão pega atrás, né ó, mesmo com as compras, velho chama 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 e aí? tá aguardando aí pras coisas? precisa arrumar geladeira que ela tá fora de nível, mano é, hoje só dormindo aqui é, hoje só dormindo aí, primeiro teste, né aí, ó tem marmita já pra nós tem guananá tem frango maçã cebola ovo açúcar aí pra fazer um café vai até um tem um vinho aqui na geladeira deixa aí aguinha aguinha aí, ó cebola 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 quer mais o que, pai? o que que tá faltando? tá, ó quinta aí com nós o que que tá faltando? caralho, tô até emocionado, velho entrou um bagulho no meu olho o que que tá faltando? salsicha, né? salsicha, né? não é salsicha, não? não sei, velho e aí, gostou da casa, cara? top, de primeiro tem que passar caralho, entrou um bagulho no meu olho tem que me passar um contato desses caras do desse negócio aqui, velho gostei tô mal, mas gostou ainda você vai ver pronto a hora que ficar 100% pronto caralho, comei no meu olho, hein, mano a hora que ficar 100% pronto aí, tá ficando esse aqui é o guarda-roupa já que trouxeram nem sei como é que vai ser isso aqui mas é a gente que vai gravar aqui, mano vamos ver o teste, né? não dá, é a gente mas você vai colocar os caras pra cá mesmo? vamos ver, vamos ver não sei ainda tá osso, né? tá osso das ideias vamos ver importante que subimos a casa subimos móveis o bagulho já tava pronto também não tem mais o que fazer agora tem que pensar com calma agora tem que pensar com calma quem vai trazer e eu finalizo o vídeo aqui, fãs o próximo vídeo vai ser será que ele conseguiu dormir de boa na casa? vamos ver, vamos ver, né? então, Fideriza, fãs a casa tá sendo montada ainda a galera dos móveis tá fazendo ainda tem sofá só não tem internet ainda tô correndo atrás e vamos ver no que vai dar aí Fideriza no like, fãs você vai acompanhar essa trajetória a casa maromba aí será que no que vai dar?